Olá meus amigos e as amigas do canal Viajando com o Kiko Bonesi, vamos lá para mais um episódio E com certeza você aí com seu pote de pipoca e o copo de Guaraná, o copão do Guaraná, do lado do sofá, está bem à vontade, está bem acomodado E ao mesmo tempo apreciar a paisagem, os lugares onde a gente passa, está bem com você, sim, você mesmo, está bem com esta viagem Bora, tem que ver É, vamos lá então Dei uma paradinha básica aqui para fazer um café Fiz um café colonial, pão, salame, queijo, pão caseiro Ah, nem mostrei, é verdade, nem mostrei, né É, mas fiz um café rápido ali Parei aqui no Posto Pinheiro Posto Pinheiro é próximo de Valadares Valadares eu já deixei aqui na saudade Já ficou ali para trás Opa, vamos segurar aqui para o boiadeiro entrar Saída e entrada é bem larga aqui, né Não vamos ficar arrastando pneu Aí, tudo certo, estamos na rodovia novamente Então como eu estava dizendo, né Lá no retrovisor ficou Governador Valadares Para frente aqui, ó Cidade maior aí até a Flotone Aproximadamente aí uns cento e Daqui, né, até Valadares Deve dar o quê? Uns Vamos botar uns cento e vinte quilômetros, eu acho Acho que de Valadares até a Flotone dá uns cento e quarenta É isso? É, lembro para quem Eu digo assim, lembram, né Para aqueles que já me acompanham há muito tempo Lembro de um vídeo que eu fiz aqui Que tinha Desbarranqueado a pista aqui, né Desmoronou tudo aí, ó Tá do mesmo jeito Aí Espia E Foi na época de muita chuva, né Acho que já está fazendo até aniversário já Essa pista caída aí Então Atendendo a um pedido E tem que ser atendido Pediram para mim Que Grava aí a Faz um registro aí na BR-116, né Em Minas Porque eu vou ter que fazer uma viagem para o Nordeste aí Queria ver como é que estava aí a Rodovia Então, abençoado, ó Já tem projetos, né E está andando a coisa já também Que eu vi aí para trás Lá da divisa, né Do Rio de Janeiro com Minas Gerais Quando você sai do estado do Rio de Janeiro Que entra no estado de Minas Gerais Você já começa a observar algumas obras Principalmente onde o pessoal vai se instalar O ponto de apoio Do pedágio E também Já estão fazendo uma terraplanagem Assim dos lugares onde vai ser Instalada aí, ó As cabines de cobrança, né A praça de pedágio Então, estão tapando buraco Estão limpando a pista E coisa e tal Aqui, ó Para o pessoal entender É Chonim de Baixo Certo? Essa região aqui é Chonim de Baixo Chonim de Baixo Fica no quilômetro 389 Da BR-116 No estado de Minas Gerais Certo? Então, voltando ao raciocínio aí Do negócio do pedágio aí Vai ter uma concessão Acho que é Eco Minas É uma coisa assim Já tem uns carros de apoio Deu pra observar bastante aí O pessoal Dando um apoio Pra aqueles caminhões Que ficam empenhados No acostamento Quebra Acontece alguma coisa Aí tem um carro de apoio Do pedágio já Sem estar cobrando Então É sinal que já Sinal que vai ter, né O pedágio Mas esse pedágio É lá da divisa de Como eu falei, né Divisa de De Minas Com Rio de Janeiro, né Onde começa Até Governador Valadares E De Valadares Agora aqui pra frente Não tem, né Não vai ter pedágio Não vai ter Não tem nenhuma concessão Já que é pra pegar Porque já não pegaram tudo De uma vez, né Só até Valadares A rodovia é importante Só até Valadares E então Esse pedaço aqui, ó Eu Eu devia ter gravado Também lá na Eu devia ter gravado Também lá na Na saída Já, né Quando eu passei Valadares Uma trepidação Um buraco E Tem que dar um alertazinho De repente o cara de capacete Não escuta o barulho do caminhão Nada Entra na frente aí É uma beona certa Abre, cara Deus defenda Essa visão É na defensiva, certo Não precisa assustar o cara É só uma defensiva É uma Uma maneira de Defender A integridade física dele E E me defender De Me envolver, né Num acidente Certo Então Não é pra Não foi Cozinar pra assustar, não Então Como eu tava falando, né De Valadares Pra Até ali no Poço Pinheiro Ou no trecho aqui também O dia que eu tava até Retornando de viagem Eu tava Junto com ela Tando aqui Até comentei com ela De qual era a quantidade De automóvel Um pneu furado Cai no buraco É Torta a roda Fura pneu Corta os pneus Tem gente que tem o prejuízo Cai no buraco duas vezes, né Com o primeiro e com o segundo Primeiro com Primeiro pneu da dianteira E o segundo é o traseiro, né Então dá duas pancadas ao mesmo tempo Aí Aí é Vários, né Acontecia isso aí E muitas das vezes Sabe por que que acontecia? Porque o pessoal ficava muito colado Daí ele não tem a visão Não tá vendo o buraco Como eu sempre digo, né Mantenha uma distância Pra você ter uma visão Mais ampla E longe Que se você Precisar desviar de alguma coisa É uma pedra É um bicho morto Uma peça de um caminhão Que de repente pode cair Uma recapagem de pneu Quando estoura pneu De alguma carreta E fica aqueles pedaços De recapagem de pneu Pedaço de pneu O cara não se dá por conta Quando vê que tá em cima Pega na frente do automóvel Esses automóveis É tudo plástico Na frente Esses para-choques aí Não segura nada, né É só um enfeite mesmo Dá uma pancada ali Primeira coisa que você vai É o radiador Estragou o radiador Pronto, você foi Se tiver um seguro bom Tem que chamar um O guinche, né A plataforma Que ele coloca em cima E Mas você pode evitar isso Você pode evitar É Como eu falei Mantenha uma distância Faça uma programação Da viagem também Roda de dia É Procura rodar de dia Vocês viram o buraco ali Ele representa ser pequeno Mas ele é fundo O automóvel O automóvel Dá aquela pancada Ó, cheguei até a buzinar O automóvel cai num buraco O maquinho daquele é pequeno Mas ele afunda Ele dá uma pancada forte ali Ah, meu Entorta a roda mesmo Usar piloto automático Então tá bom Usar piloto automático É O ciborgue me orienta Os lugares que dá pra se usar Piloto automático Tem que usar Então acionei o piloto automático Então é isso, né, galera Nem sempre assim A estrada tá boa Tu olha assim Que nem agora aqui, ó Tá Ah, uma maravilha Vou acelerar Daí o cara Já começa a acelerar, né 90 100 110 Sempre 20 Sempre 30 E aí Quando você dá por conta Encontra aqueles buracos solteiros, né Ele tá sozinho ali Aí tem um outro do outro lado Tem mais um Procurando mais um pra emendar, né Fazer um casório E aquele buraco solteiro Ó, você não enxerga aqui É só uma mancha, né Ó, mas já tá se formando buraco Pro caminhão Que tem um, né O pneu é largo E grande, né Ele 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 tanto enfrenta Como também Ele já tá Foi fabricado, né Foi projetado pra Aguentar essas pancadas, né Do dia a dia E enfrenta, né No dia a dia Essas pancadas Então o caminhão Às vezes cai nos buracos ali, ó Olha isso Isso ali já Aqui outro, ó É buraquinho pequeno Você pensa que é uma mancha preta Você pensa até que é o Que é um pinche, né Que o pessoal veio aqui Tapou Tem muitos que é E outros que não Aí você na dúvida Vai fazer o quê? Vai Passar em cima Achando que é Tá tapado E não tá Então pra você Que viaja de automóvel E fica esperto Não dá sorte Pra azar, né Você programa Dirija na defensiva Não vai dirigir na agressividade Ah, o cara me passou ali Tá com o carrinho 1.0 Eu tô com 2.0 E o cara me passou Me deixou pra trás Deixa o cara ir Deixa na pressa dele De repente ele cai num buraco Daí você vai encontrar E lá Tá parado no acostamento Ó Aí você vai dizer Ó a pressa dele Onde é que tá ali, ó Entendeu? Então é assim E pode acontecer com você Se você tiver esse tipo de comportamento Um comportamento agressivo Na direção Seja lá na estrada Ou na cidade Dentro da cidade A tendência é só Você se atrapalhar É só se atrapalhar Não adianta Eu nunca consegui ter essa visão Né De que Tipo um exemplo Eu tô subindo uma serra Tô lá na terceira faixa Aí vem um caminhão Que a A potência dele é mais fraca Que é a minha Mas ele me passou Foi indo Devagarzinho Passou e foi embora E me deixou pra trás Aí eu penso Pô, mas Peraí o cara Tem um caminhão mais fraco Que o meu E subiu mais que eu Sim, mas E quanto de peso Que ele tem? Certo Quanto de peso Eu tenho? De peso que eu tenho Que eu tô transportando No caso, né Às vezes o caminhão Tá mais pesado Ele fica mais lento Então vocês vão Também notar isso aí O pessoal dos automóveis Vocês notem Quando o caminhão Tá mais devagar Subindo Tipo eu tô aqui Na terceira faixa Os automóveis Passam e vão embora Ele mantém uma velocidade O caminhão já diminui Já foi pra 55 por hora Certo? Com o piloto automático Acionado Entendeu? Então Ele A tendência É É Como é subida A tendência é O peso De te puxar Pra trás Então ele tem Que ter aquela Aquela Resistência, né Tem que ter Força, né Tem que estar Trabalhando bem mais Pra Passar esse obstáculo De subida Então vai diminuir A velocidade E na descida É o inverso, né Aquele peso Ajuda ele a embalar Então Quando o caminhão Vem muito embalado E ele tá pesado Ah, credo Aí o pessoal diz Nossa, o caminhão Me passou a 120, 130 por hora Ah, tem uns caras Que deixam correr mesmo Que daí Se vai pisar no freio Já não segura E conforme o lugar O cara pra não perder O embalo Já mantém, né E o caminhão Também Ele precisa De mais espaço Pra freiar Então Se você ultrapassar Um caminhão Entrou na frente dele E já freou Logo em seguida Se segura Porque o teu airbag Vai estourar Se tiver, né E se o caminhão Der uma pancada Atrás Ele te joga longe Porque daí O espaço é muito Muito pouco Pra ele parar Entendeu? Você passou Na frente E aí Precisou De repente Frear Bruscamente E o espaço Que você Deixou Entre o caminhão E você A traseira Do teu automóvel É muito pouco Pro caminhão segurar Ah, ele vai Se conseguir Ele desviar Ele desvia Mas se não conseguir Ele vai De bater atrás Eu acho Que nós vamos Pegar a chuva Lá no horizonte Tá meio Tá meio Fumaçado Meio nubladão Então Então As dicas Aí As dicas Assim As coisinhas Pequenas Que as vezes Pode fazer Uma grande Diferença Na tua viagem E nesse trecho Claro De Minas Aí Você que vai Vim pegar Rio Bahia Fica esperto Se você Fizer Esse trajeto Tá Kiko Mas A pergunta Que de repente Pode me fazer Aí o pessoal Diz E aí Kiko Tá Mas então Se a estrada Tá ruim Por que Que tu não Pega outro Não faz Outro caminho Porque o outro Caminho Também 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 Tem uns trechos Que tá ruim Sabe Tem os seus Tem o seu lado Bom Tem o seu lado Ruim Entendeu Aqui Eu já conheço Como diz aquela música Eu conheço Cada palmo Desse chão Entendeu Então Aqui eu conheço Eu posso me programar Na minha viagem Aonde eu vou Pernoitar Da onde eu saio De manhã Pra até onde Que eu vou Tipo Ontem Eu rodei Um Até umas 10 horas Da noite Ah Me perguntaram Kiko Tu roda a noite toda Viram um vídeo Rodando um pedacinho Da noite Perguntaram Se eu rodo A noite toda Pelo fato De eu rodar Até as 9 Ou 10 horas Da noite Não quer dizer Que eu tô rodando A noite inteira Não Eu paro Pra descansar Para pra dormir Máximo 10 horas 9,30 10 horas Tô parando Ontem Eu vim até Próximo A Engenheiro Caldas Passei ali Dom Cavate Pra frente Um pouquinho De Dom Cavate Eu parei no posto Eu fui pernoitar Era 10 horas Da noite Levantei Hoje Era 6 horas Da manhã Bora trabalhar Bora trabalhar Porque eu nasci Foi bonito E elegante Não foi rico Não É Pessoal Às vezes Quando eu falo A minha rota Que eu faço Dá uma olhadinha No mapa Às vezes Você tá Olhando aí No computador Ou no celular Da repente Dá uma olhadinha No mapa Amplia o mapa Do Brasil Ou a rota Que eu faço Vocês vão observar Que não tem nada A ver Com Por onde Eu vou passar Não tem nada A ver Onde A tua cidade Onde você mora Kiko Você tá indo Para Caju Passa primeiro Aqui em Juazeiro Diz o carro Passa aqui Em Juazeiro Primeiro Pra mim Te conhecer Pra nós Tirar Uma selfie Aqui Um retrato E tal Ô Bençol Nossa É Bem diferente A rota Juazeiro E Petrolina Juazeiro Lá na Bahia Já Ali de feira Tem que pegar Para a esquerda Já mais Para o lado Do sertão E Aracaju É mais Para o lado Do litoral Nossa A distância É bem Fora Não é Não é Rota E como é Que eu vou Passar em Juazeiro Para depois E Aracaju Não combina Nada a ver Então Às vezes Eu acho que Até porque O pessoal Não conhece Eu entendo Às vezes O pessoal Não conhece A parte Do mapa Do Brasil Acha que Onde a gente Tá rodando De repente Pode ser Que passe Pela cidade Dele E não E não Passa Às vezes Passa Pediram lá Se você Passar Em Caratinga Grava lá Que Ontem eu passei Em Caratinga Mas já é de noite Isso aí Não fica Muito legal Conforme o lugar Assim Um vídeo À noite Com pouca iluminação Ele não fica legal Então às vezes Eu fico devendo Né Umas grafação É Agora eu me lembrei Do negócio Do mapa Ali O cara Conhecia Todo Conhecia Toda A região Conversando Sabe aquela conversa Que quando você Tá conversando Com um cara E você ainda Se faz De desentendido E a pessoa Ela De uma certa forma Assim Ela quer Te explicar Né Não Conheço Eu conheço Já fui Eu conheço Aquele negócio Todo E aí Ah Conhece o Juazeiro Conheço Eu citei Juazeiro Assim No Uma escolha Aqui Né Mas sim Porque escolhi Outro lugar Conhece Formosa Não Conheço Conheço Ah Formosa É perto De Brasília É É perto De Brasília Conhece Ourinhos Conheço Conheço Mas então Tá louco Tu conhece Tudo aí No Brasil Conhece Geografia Né O cara Que conhece Geografia Conhece Tudo Não Geografia Eu nunca fui Lá Mas eu tenho Vontade De um dia Conhecer Lá Geografia Nunca Fui Lá Geografia Ele é O cara Até foi Odessa Nunca Diz Que nunca Eu tinha ido Lá Geografia Mas Não conhecia Não Queria Conhecer Que é Desse Jeito Então Tem um Pessoal Às vezes Que não Conhece A geografia E eu Nesse Meu Tempo De estrada Aqui Gente Isso faz A gente Conhecer Né Sim Eu não Falei o lugar Onde a gente Tá passando Aqui Né Freio Inocenso Monteiro Lobato Ficou depois da ponte Tinha duas cidades Ali na ponte Que a gente passou No Rio Ali o Mivard Presta atenção Brasil Vendia Pocane É Ficava vendendo Pocane Antes de ir pros Estados Unidos Ele era vendedor de Pocane Pode perguntar pra ele Se não é verdade Naquela ponte Ali onde eu passei Qualquer coisa Passa o link do vídeo E diz pra ele Que Pode dizer pra ele Que foi eu que falei Eu falei Porque foi ele Que me disse Mivard Tá nos Estados Unidos Sim Tem um assunto Nos Estados Unidos Mas antes De falar Do negócio Dos Estados Unidos Do caminhão Deixa eu terminar O raciocínio Aqui Ô meu Deus O dia que eu tava Sim Eu tava dizendo As minhas andanças Aqui né Nesse Brasil Aí Trinta e Trinta e quanto Meu Deus Trinta e três Pra trinta e quatro anos Já rodando no Brasil De caminhão São algumas Quilometragens Feitas aí Praticamente Aqui ó Nesse carreiro aqui Nordeste Rio Bahia Sempre gostei De fazer Nordeste E as empresas Que eu trabalhei Sempre fazendo Essa Essa região do Nordeste Deixa eu dar uma seguradinha Pro senhor aí Passar Aí Então vocês imaginam né O que a gente já conhece Então eu conheço bem Da geografia Eu nunca fui lá Na geografia Mas eu conheço A geografia Então eu conheço Bem na geografia E a topografia Certo Eu não conheço Só o mapa Da geografia Os lugares Entendeu Então eu conheço Da topografia Onde É um lugar mais baixo Onde é mais alto Onde é serra Onde é litoral Tipo um exemplo Aqui em Freio Inocência Que nem o GPS Tá dizendo aqui 192 metros De altitude É o que que é Essa altitude De repente Pode aparecer Algum leigo Que não sabe né Altitude Tipo assim Um exemplo Lá no mar No litoral É altitude Nível zero Então se você pegar Do nível zero Lá do mar É Sair lá do mar E vir pra cá Você vai começar a subir Sobe Sobe Você chega numa altura De aproximadamente Quase 200 metros De altitude Entendeu Tem lugares aí Um exemplo Na serra Lá do Do espigão Santa Catarina Na BR-116 Tem uma placa lá Que dizem Altitude máxima Da BR-116 No estado De Santa Catarina 1268 metros De altitude Se você olhar No GPS Às vezes Ela oscila Por quê? Por causa da maré Sabe? A maré Quando ela baixa O mar O mar A tendência Também é A maré Baixa Ou sobe Quando a maré Sobe O GPS Ele entende Aquele nível Da água Se a maré Tá baixa A tendência É a altitude A aumentar Claro que não Aumenta muito Mas ela dá Uma diferença Entendeu? Então era isso Viu? Se você Ir lá no canal Do Presta Atenção Brasil Ultimamente Eu quase não tô Tendo tempo Pra isso É um dos canais Que eu assisto Eu gosto de assistir O Mivard Gosto de assistir Também O Vlog 18 Rodas Então tem Alguns canais Que eu Até consigo Assistir Mas ultimamente Eu não tô Tendo tempo Tô desatualizado Com o Mivard E com o Marcão O Vlog 18 Rodas Também assisto O Marcão Do Estradão De vez em quando Eu dou uma olhada Ali também Nos vídeos Do Alencar Vida de Caminhoneiro Que ele tem uns vídeos Bacana aí do drone Ah, falar no drone O pessoal pediu Cadê os vídeos Do teu drone É, realmente Eu tô muito relaxado Porque o meu drone Praticamente tá parado Lá em casa Deixei em casa Eu tenho que fazer Uma atualização Chego em casa Eu vou fazer uma coisa Ou outra E não lembro De fazer essa atualização Lá no drone O certo era até Comprar um outro Mas a condição Aqui não ajuda Eu tenho que investir Numa outra câmera E eu quero ver Se pego uma GoPro 11 Tá no projeto Tá no projeto Antes que eu me esqueça Também Deixa eu mandar um alô A Silvia pediu Tá bom, Silvia É Silvia Silvia Almeida Mano, um abraço Pro Raimundo Kiko É, pro Raimundo E os vizinhos do fundo O Raimundo Diz que É seguidor ali Não deixa de assistir Um vídeo, né Um abraço Raimundo É, nós Tamo junto Ontem, né Hora que eu parei Eu consegui ler Alguns comentários Dos vídeos aí E aí Um dos vídeos Que eu tava atualizando É aquele que Vocês, claro Já assistiram, né Do contorno de Curitiba Onde eu comento Do Rio Grande do Sul Vou trabalhar lá No Nordeste Ou vice-versa O cara sai lá Do Nordeste E vem trabalhar Com uma empresa No Sul Não, não Você está enganado E não é assim E pra trabalhar Numa empresa lá Você tem que ter Habilitação de lá E envolve Uma burocracia enorme Enorme Pedem Pra quem tá lá Ou se vocês assistem Não sei quem é Que vocês acompanham aí Que tá lá Qual que é o procedimento Pra ir trabalhar lá O que que precisa Primeiramente Tem que ter um visto Pra ir pra lá Pra quê O que que você vai fazer Você vai trabalhar Ah, que empresa Ah, nossa Bom É uma série de coisas Então Não é assim Sair daqui E trabalhar lá Certo O pessoal que foi Demorou até pra Encaixar lá no caminhão Certo É mais rentável Pode ser que seja Pode ser que não Então Ah Cada um Né Cada um Vive do Seu jeito Tem gente que se adapta Ganhando um salário mínimo E vive Tem outros que se adaptam A ganhar até salário mínimo Mas tem bem mais despesa Quanto mais se ganha Mais despesa tem Parece incrível Sabe É Às vezes pra você ter As coisas Pra quem né Tem uma remuneração boa Conseguem ter Mas depois pra manter Se gasta um monte É complicado Até de falar Se você quer ter uma mansão Você vai ter que ter jardineiro Você vai ter que ter uma faxineira Você vai ter que ter uma cozinheira Ixi Envolve assim ó É uma empresa Você ter uma mansão É uma empresa Ah se eu ganhar na Mega Sena Eu vou ter uma mansão Se prepara Porque você vai ter que A tua casa A tua mansão Vira uma empresa Você vai ter que ter gente Porque você vai ter que dar trabalho Pra essa gente Manter Tipo Indiretamente Eu Emprego Várias pessoas Aqui No meu caminhão Eu vou citar um exemplo Às vezes eu Faço um polimento Nas rodas Do caminhão Pra manter o capricho dele Pra manter ele alinhado Então eu faço um polimento Nas rodas Com o vaguinho Lá Perto de Rafael Jambeiro Certo Indiretamente Eu tô dando um emprego É uma renda Pra ele Ele trabalha E eu pago Pelo serviço E ele valoriza O trabalho dele E eu pago Pelo Serviço Feito Então Eu não tô Empregando Na carteira De trabalho Mas é um É um Como é que é Um trabalho informal Né É É É É um trabalho Que ele faz Pra vários Então quem chega lá Quer fazer o serviço Ele sabe fazer o serviço Tem o material E faz Então quantos Né De uma certa forma Lá Faz com que ele tenha A remuneração Do mês dele É E E ele Vai saber Administrar aquele ganho Dele Pra manter a família dele Pra manter os gastos dele E vai se manter Daquela forma Eu tô citando o vaguinho Que é meu amigo Mas quantos Que a gente Emprega Indiretamente Entendeu Tipo um borracheiro A gente faz um serviço Precisa de fazer um serviço De borracheiro Furou um pneu Estourou um pneu Tem que fazer uma troca A gente paga pelo serviço Que ele faz Faz um conserto Ele tem o material Ele dá o material Né Faz o conserto Então a gente paga por isso Então é o trabalho dele Né Então Quantos Que passam ali E ele sabendo Administrar esse ganho Ele vai se manter E manter O Trabalho dele Né Tem os seus custos Também E aí Mas assim ó Voltando então Lá né Esse negócio do trabalho De ir lá Para os Estados Unidos E tal Eles ganham em dólar E gastam em dólar Também Aqui Ganhamos em real E gastamos em real Na Europa Eles ganham em euro E gastam em euro É diferente E isso eu sei Sabe por que eu tô falando isso? Porque no vídeo desse Que eu passei em Curitiba Lá no contorno de Curitiba Nós estávamos comentando Sobre o negócio do caminhão E valores de caminhão Porque teve um comentário Num vídeo anterior Que O amigo disse Kiko Tu vê É tão desigual Né O valor De preço Você paga um milhão de reais Num caminhão Igual o teu E lá nos Estados Unidos Está em torno De uns 300 mil dólares O caminhão Quando eu comentei A respeito desse assunto Eu não quis fazer comparação De ganho Eu fiz comparação De valores E eu até pedi Pra alguém Se alguém Quisesse fazer essa conta Né Faça conta Quanto que eu pagaria Por um caminhão Mas assim Se eu sair Olha Entenda bem O cara disse assim Tu não pode fazer comparação Dessa Desses valores Porque lá eles ganham Em dólar E aqui em real Isso eu sei Eu não sou Leigo nessa parte Eu sei Eu não fiz comparação De ganho Eu fiz comparação Da diferença de valor Se você pegar Tipo Eu quero comprar Um caminhão Um Volvo Bicudo Americano E eu tenho dinheiro Suficiente pra ir lá Comprar Certo? Um exemplo Claro que eu não tenho Mas Ah O cara lá botou Eu Se eu ganhasse na Mega Sena Eu ia lá Comprar um caminhão desse Mas só o que que acontece Você vai comprar Um caminhão lá Ou você vai pagar Em dólar Só que você não está Ganhando em dólar Você está aqui no Brasil E você quer ir lá Comprar um caminhão lá Certo? Então não é Ah Porque tu não pode Fazer essa comparação Eu estou me referindo Assim ó Se eu for lá Comprar O caminhão Eu vou ter que Comprar também A moeda deles Praticamente Eu vou ter que fazer o que? A troca de moeda Então Eu estou comprando um dólar Pra poder gastar em dólar Eu não estou indo lá Trabalhar Pra ganhar em dólar E comprar o caminhão Em dólar Tá Entendendo? Ah Meu Deus do céu Eu estou saindo daqui Com o real E eu tenho que comprar o dólar Pra comprar o caminhão Em dólar Se eu quero fazer isso Se eu quero fazer isso Entendeu? Então quanto é que eu gastaria? Se o caminhão Custa Trezentos mil dólar Quanto que eu precisaria Em real Pra chegar lá E comprar o caminhão Um Volvo Um exemplo Custa lá Trezentos mil dólar Se o cara Que é o americano Ele gosta De um caminhão Que é fabricado Aqui no Brasil E ele vem Com um dólar E ele quer Comprar aqui Ele vai ter que Trocar a moeda Pra comprar em real Certo? Quanto que ele precisaria Em dólar Pra comprar o caminhão Aqui Uma que A moeda é aceita Também aqui Você pode comprar em dólar Mas ela vai ser Convertida em real Pra saber o valor Real De quantos dólares Você vai precisar Pra comprar um caminhão Aqui Tipo um Um FH Custa um milhão de reais Quantos mil dólares Eu preciso Ou um americano Precisa pra vir aqui Comprar um Um caminhão aqui Um exemplo Tô dizendo aqui Pode ir em qualquer outro lugar Porque lá no Nos Estados Unidos Não tem FH Gente Tem o Volvo Picudo VNL Que é o top Dos top É sonho de consumo De qualquer motorista Eu Me Eu ia me sentir Muito realizado De tá dirigindo Um caminhão daquele Imagina um caminhão daquele Aqui né Nossa É um sonho né Entendeu E daí Vocês observam Nos vídeos De quem roda Lá no Nos Estados Unidos Você enxerga Um FH Não tem Não é mercado Pra Pro americano O frontal O mercado Lá Absorve Né Que eu digo O mercado Absorve É quem o consome O consumidor Disso O cara Que compra O caminhão Ele escolhe O bicudo E é tradição Deles Ah mas o americano Ele vê Pelo lado Do conforto Ele 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 valoriza O motorista É isso mesmo Dez É verdade Vou contrariar Esse comentário Que fizer Claro que não Ah porque aqui Não valoriza E tal Tem os dois lados Da moeda Tem as empresas Que não valorizam Realmente Tem a política Que eu não gosto De misturar isso A política Tem a política Tem as leis As normas Certo E tem o cara Aquele que não se qualifica Ele não pensa em se qualificar Ele já tá no ramo Não é aquele que quer uma oportunidade Tá faltando também Darem oportunidade Pra aquele que quer entrar E não dão oportunidade Certo Mas aqueles que já estão aqui Tem muitos Que tão caindo na zona de conforto E não quer se atualizar Então As empresas Quando ela vai contratar alguém Ela vai querer saber Se o cara tem alguma qualificação Né Pra Tocar aquele tipo de caminhão Ou um tipo desse Às vezes o cara entra num caminhão desse Ele não consegue ligar E nem arrancar o caminhão do lugar Então falta conhecimento Falta Falta qualificação Falta Interesse Né De 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 certos motoristas Né Pra ter uma mão de obra qualificada Pra empresa te oferecer o serviço E não tu ir lá se oferecer pra trabalhar Aí tu se oferece pra trabalhar Tu tem que se sujeitar Às normas daquela empresa Aí o cara sabe Que não valoriza Daí é que eles não vão valorizar mesmo O cara tem Já não tem qualificação Já tem Pouco interesse E aí Tem a exploração As empresas Tem empresa que explora mesmo Entendeu? Ah é ruim com eles Pior sem eles É ruim com o cara Que não tem qualificação Mas é pior sem eles Porque daí o caminhão não vai rodar E aí rodam de qualquer jeito Aí acontece uns acidentes Acontece um monte de coisa E aí envolve o que? Ambas as partes São três Empresa Governo Porque tem as leis Né Falta de interesse De muita coisa Infraestrutura A tecnologia tá aí Tá avançada Mas a A nossa A nossa estrutura Não acompanha essa evolução toda E como eu disse Tem muitos motoristas Que não querem acompanhar Também essa evolução Ficam na zona de conforto Então não dá pra culpar Assim uma parte só E ao invés de culpar Também uma parte Duas ou três O interessante Se essas três partes Eu tô dizendo três só Porque se você for Se você for botar na ponta do dedo Conta vários tipos de situação Que se envolve em tudo isso Nessa logística de transporte Nessa logística De trânsito Da mobilidade Envolve muita coisa Então não adianta culpar Tem que achar uma solução Quando a gente Encontra uma solução E ambas Cabeças Pensante Pensam iguais E vamos botar isso pra funcionar A coisa anda Ah porque o país lá É evoluído Junta tudo E junta assim Faz uma equipe E várias cabeças pensantes Pensar de uma forma Que é pra evoluir É como eu digo assim Na palma da mão Se você botar cinco pessoas Cinco pessoas Tenham um pensamento diferente Duas Aqui ó Essas duas aqui ó Pensam quase iguais Esse aqui é inteligente Pra caramba né Ele tá sempre se destacando Tem um aqui Que não tá nem aí Agora se você conseguir Juntar todos Fazer isso aqui assim ó Junta todos Forma uma equipe Eles ficam do mesmo tamanho Pensam da mesma forma Estão vendo? Eles pensam da mesma forma Estão tudo junto Forma assim uma equipe A coisa anda Mas é difícil Porque a opinião E a escolha Das pessoas Quer queira ou não São diferentes Uma da outra E era isso Então pessoal Vamos finalizar Porque o vídeo Ficou longo demais A bateria tem Inclusive Deu Uma Desligada aqui na câmera E eu vou finalizar Com um forte abraço Desculpa Algum comentário E era isso Valeu Tô de bom Tchau Até o próximo episódio Que a paz do Senhor Esteja com cada um de vocês Free Free Amém. Amém.